Veja logo mais no SBT Brasil. São Paulo prorroga a quarentena contra o novo coronavírus até o dia 22 de abril. Prefeitura do Rio cria turnos para a indústria e o comércio. O Brasil tem 12 mil casos de covid-19 e mais de 550 mortes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson piora da doença e vai para a UTI. Conheça também os novos tratamentos que já estão sendo testados nos hospitais brasileiros. E eu espero você!